Boa noite, se deseja, é quem eu vi de cantar gosta E que toda a gente esteja alegre e bem disposta Mais uma vez eu regressei Vem cidade, vem juventude E graças a Deus encontrei Vocês todos usam Mais cantinas Vos me dizer A continuar A cantoria Dizer-vos Que é bem prazer Está a fazer-vos Com companhia O futuro A Deus pertence Ao teu lado Fico contente Onde é sempre Um custo imenso Para cantar esta gente O que somos Seres humanos Interessa caminhar em frente Ao ouvido Ao ouvido Ao ouvido Ao ouvido Nos cantamos Ainda era Uma criancinha Se na memória Eu não me engano Eu não me engano Tantas saudades Que eu tinha Cantar por João Que eu tinha Maria E isso foi Tempos de troca Que era linda Que era linda A tua cidade Se deixe saudade, céu, profeta, amor, e maldece saudade. Se deixe saudades, estou-me tanto. Podes crer, ó meu amigo, é porque agora estou cantando e festejar contigo. Parabéns, tu estás cantando, de ti eu faço felicidade. E eu apenas estou brincando para te fazer a vontade. Mesmo, velho, não continuas. E eu sei que te venho a carinhas. Eu tinha salvado as tuas e as bestinhas, salvado as minhas. Eu já te disse, que eu abenço. Já não é esse jovem, não é mesmo do antigo. Parece que ficas louco, onde chegares ao cantar. O jovem está brincando, mas não pensas que o hábito cai. Eu continuo e estou cantando, como se fosse filho e pai. As coisas que mais te consomem. Albino tem calma, mas avança. Tem ansiedade de ser homem, mas de juízo, de confiança. Não há ouça. Lá, garganta, isto é robo. E aí me diz, quadras belas, falta-me juízo, se troco, aprendi com o João. Pode vindo, canta à vontade, para quem está à nossa frente, e já sou eu, a terça parte, do que me era antigamente. E eu ainda sou fecunda, mas o meu passo foi adiantar. E quando eu chegar à sua irmã, tenho filho para o meu pai. Quem te escuta, não se confunda, nem é sério, nem é brincadeira. Dá-se uma depada na segunda, e tentaste-me na terça-feira. Nos grandes tempos, os portugueses, que não me sabes grudar. Deus, caí por três vezes, mas consegui-se a remontar. O vento sobra, o tempo sobra, o tempo sobra. É nada forma, que te contas. Vais cair, e me vejo só, e nunca mais te levantas. Mas por que é que estás a sorrir? Diante de homem, a mulher, Hoje comigo vai cair, mas é quando Deus quiser Eu não te vou deixar cair, isso já deu Eu não te quero, é ver fugir, é te ouvir a cana-me Estou aqui ao teu lado Se eu canto, tu também cantas Da minha parte vim com o descansado Que a mim tu não me levantas Ei, sei bem quem tu és Não é só ver nem é que lhes num Deixa eu beber em bebês mais pesados do que tu É porque és um pai bondoso Não me venhas dizer que não Diz-me se te sentes orgulhoso Com o frio velho, velho na mão Vou responder-te sem demora Para não te causar alarde Olha que os bebês de agora Serão os homens mais tarde Eu sou um homem de grande fã Fala bem, não diz-te isso Eu também já passou Estes por bebê Agora se bebe Não é isso Se eu me abenço Se eu me abenço Se eu me abenço Dias novas, Três filhos eu já criei Vou-te dar os meus sabelos O nome eu como, Tê-lhe ido bem E agora não pode-se recorrer Criaste Três filhos teus Agora já estás no fim Criaste Três filhos teus Agora já estás no fim Criaste Três filhos teus Agora já estás no fim Criaste Três filhos teus Agora já estás no fim Criaste Três filhos teus Agora já estás no fim Criaste Três filhos teus Agora já estás no fim Criaste Três filhos teus палros Mas não tinhas que tu ir para fazer Eu artista como meu irmão Eu não me falo, a ver sabidos Porre-me, a risada, a cara E o que é filho, o homem tem filhos Eu tenho tantos anos Não tinhas que tu ir para fazer Mas te tenho a certeza A minha mulher é que estou Mas o pai que ia para a mesa Foi o pai que o ganhou A minha mulher foi urradinha Cumpria desta companheira Se ela não tivesse Se ela não tivesse Nem a serrita Não te esqueças Se não fosse aquela Não faltava tantas Na velocidade Não me falo Tu queres ver É se me espantas E se fãs só Uma piada Atrás de ti Eu queria tantas Mas era para te dar Agora Eu falo De forma Irmã Eu penso Que não me enganei Na minha vida Foi só uma A mulher com quem eu casei Foi a tua joia prometida Foi a tua joia prometida Que vive no teu alívio E és hora de arrependida E és hora de arrependida De ter casado contigo Da paz Para mim Uma mulher vela Uma mulher vela Ao teu lado Estou satisfeito Não te esqueço Se não gostei do bem O problema é nada Se eu ouvi Bem, bem respeito. Vais pagar os teus pecados E ter momentos voltajosos Olha que os advogados É que são os mais mentirosos Este pássaro abria as asas A procura de mandorinha Oh, mulher vai fazendo passas Porque esta vida é tu, carinha Cada um diz o que quer O que é te ver dizer a ti Tens horas que mandas na mulher E aí há anos que manda a ti Quem é de ti bem este conto E o pai cantam a qualquer hora Porque ele era um grande cançador Mas era para caçar por fora Vou-te recordar momentos meus Não é de dizer qualquer Não é de dizer qualquer Muitas vezes eu fudeus Por lado da minha mulher É mulher É mulher É verdade Alma querida Não é de dizer qualquer E eu não sei E agora eu te bai, Quando eu te cantar, E aqui eu não te dar, E aqui eu te dar, E aí eu te chmete, Quando eu te falo, E eu me pergunte, Te refazer, E é assim que tu besine, Combiante Desta gente bebe, Se és Capaz de Me responder, Se tens saudades dela Vou responder-te como a tela Com duas frases e a cainhas Eu tenho saudades dela Eu tenho saudades dela São todos amigos nossos Canta-me e estás feliz Faço os meus, fazes os teus poços Plantas da minha raiz Cada palma são os pais nossos Prova-me da mulher Puxou-me a mulher Eu fui lá de dia a dia Puxou-me a mulher 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 Veillez-vous para o pêle-same Para o mercio de arme galinha Ela vê do pão, volte ao pão Não tem tristezas, nem alegrias Veille a morte e a vida, teu nome Não sei se isso, tu sabias Ela morreu e não é só Não tem tristezas, nem alegrias Não tem tristezas, nem alegrias Não tem tristezas, nem alegrias Amigo, não tenhas dor Não me atrassei, não te atrasaste Não tem tristezas, nem alegrias Não tem tristezas, nem alegrias Não tem tristezas, nem alegrias Desse tempos de antigamente E sempre aos braços de infância Abraçavam-me à todos Mas só antes de ir Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim A gente A seio Se lhe aflige Waste Gente A minha frente Você Percebem, vem Vão a fugir Eu abraço Toda a gente Vão e abraçam Eu estou a ouvir Eu abraço Toda a gente Toda a gente Vão e abraçam Fomos convidados Essas são partes das canterias Que... Fomos convidados Aqui A uma canteria no Pantanal Pantanal que é Daqui do Teobrinho Portanto, fomos convidados É uma brincadeira lá E... Tereço-me as fotos lá Mas como eu sei Que eu goste de muito fotografia Eu tereço uma fotografia para aqui para o Veserêus Que é para pôr lá no Pantanal E a vontade daqueles Aplausos São fascinótor Aplausos 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 Aplausos